Olá pessoal, mais uma vez aqui para tirar dúvidas do Rodrigo Nunes, está respondendo aqui a Gisele, o BM e J também, e um abraço aí para o pessoal que sempre está acompanhando no meu canal também, a Marília, a Gisele, quem mais, o Bruno, o João Alfredo, o Playoff Clash, o Gabriel, o Cailão, o Fábio Gomes, e muito mais aí né, vamos lá, o Rodrigo está querendo saber, porque ele tem material para expandir, mas só que ele não sabe onde expandir primeiro, fazenda, cidade ou pesca. Ô Rodrigo, você não é o único que fica com essa dúvida na hora que tem material, na hora que vai expandir, então preste atenção você e preste atenção também, talvez alguém que venha tirar essa mesma dúvida. A fazenda, o importante de você expandir primeiro é os meios que você vai usar do que você vai colocar máquinas né, depois que você tem um pedacinho ali para você colocar, você não precisa se preocupar tanto naquele momento. A cidade é a mesma coisa, você só vai expandir uma parte para você ir colocando as coisas que está pedindo ali, por exemplo, tem uma máquina ali para comprar já, você tem que expandir, deixar a área para na hora que você tiver o dinheiro já comprar e colocar. Agora, o ponto forte mesmo, você tem que investir mais é na área de pesca, entendeu? A área de pesca você tem que liberar bastante, por quê? Porque a cidade e a fazenda, se você tiver muito terreno sobrando limpo, só vai ficar mais bonito, mas não vai te gerar renda e vocês, no começo, quando estão jogando, vocês não precisam de boniteza, de decoração, vocês precisam de moedinhas lá no covo para comprar o que vai render lucros mais adiante para vocês. Até aí está entendido? Eu espero que sim. Então vamos... Parece que ele perguntou de novo aqui né, ele falou que está pensando em plantar, para juntar moedas, ele está querendo saber se planta café, se planta cacau, o que seria mais rentável. Olha, normalmente o bom é você plantar aquilo que seja mais caro na banca, porque eu acho que quanto mais ele é mais caro na banca, talvez ele será... você fará um produto mais rápido ou mais caro também, talvez mais demorado para fazer. Mas não adianta você plantar para você vender ele na banca viu, não adianta, porque se você plantar o cacau ou café e aí você vai lá, colhe e coloca na banca para vender, se você prestar atenção, o lucro não é tanto. O lucro você tem se você usar ele para produzir e vender na banca a preço máximo. Aí sim você vai juntar moedas. E para vocês que são viciados e ficam horas e horas aí no jogo, que eu estava reparando, nossa senhora gente, vocês estavam de madrugada, de que país vocês são? Eu acordei na madrugada para tomar água aqui, eu acabei que eu tendo um azar e quebrei um copo aqui, acabei acordando que eu tomo água sonâmbulo, dormindo né. Aí eu aproveitei para me dar uma espiadinha aqui, estão vendo aqui o pessoal, quase daquela melhora, meu Deus do céu, o povo viciado. Então, o tempo que vocês ficam no jogo, que vocês estão ali dentro, plantem muito trigo viu, não deixem marco na parada não, produzam, se for ficar muitas horas no jogo, coloca muito pão, eu vou mostrar para vocês aqui ó, que eu produzi esses dias, olha só, isso aqui é uma das coisas que mais, faz mais rápido né, pipoca, essa massa fresca que vocês vão ter mais para frente, o pão que essa colega vir aqui já comprou, que o pessoal já fica de olho, aracudão que você vai juntando né, e assim vai, esse chá verde também né, que ele faz, ele faz até rápido, ele demora um pouco para nascer, mas vocês vão fazer há algum tempo também, ovos que eu não juntei muito, estou precisando. Mas é isso aí, e eu espero ter ajudado, se deu certinho aí, se respondi a pergunta de acordo, comenta aí beleza? E está chegando o dia viu pessoal, fique ligeiro, porque vai sair um cartão para alguém aí do canal viu, fiquem espertos, fiquem bem ligeiros e não vai demorar não, abraços até a próxima.